Seu moço, eu venho de longe Não sei onde vou chegar Não tenho medo de seguir Mas tenho medo de voltar Chegou São João, a festa junina já vai começar A nossa família tá pronta pra arrasar O nosso amanhã vai o melhor nesse lugar Nosso amor, o sol, é no ritmo do coração Nossa tradição é um retrato que é do século O que bate com o é O que bate com o amor É o chachado dos cabras de lampeão Bate com o pé Bate com o amor É o chachado dos cabras de lampeão A nossa família é só de unidade O nosso enredo é só de ensinar